Cinco equipes de delegados autuaram em flagrante detentos do presídio Rogério Coutinho Madruga, o pavilhão 5 de Alcaçuz. Montamos aqui várias equipes, com delegados, esquivães e agentes. Colocamos três delegacias móveis, toda preparação para fazer essas autuações. Nós tínhamos informação que eram várias pessoas que haviam necessidade de serem autuadas e montamos essas equipes. Seis horas de manhã o pessoal entrou em campo, oito horas de manhã começamos a ouvir o pessoal e fomos até o final da tarde, onde no final 109 presos foram autuados em flagrante. A Operação Fênix foi realizada após a apreensão de facas, drogas, celulares e um revólver no interior de Alcaçuz. A investigação identificou a participação dos apenados em pelo menos seis crimes diferentes. Alguns presos foram autuados por tráfico de droga, outros por porte de arma, mas todos eles foram autuados por crime de montinho de presos, dano qualificado, no caso patrimônio público, crime de resistência também e crime de associação criminosa. Os inquéritos têm até dez dias para serem encaminhados à justiça, que vai analisar os casos individualmente e aumentar a pena dos detentos de acordo com as acusações. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de novas investigações nos demais pavilhões da penitenciária. No momento em que houver necessidade e fizerem revistas minuciosas, já tivemos informações também de material que foi encontrado logo depois da nossa saída. Nós já determinamos, o delegado Inísio Floresta, que esse material seja apreendido e sim identificado de quem estava de posse, se é autuado. Então, em todo momento que forem surgindo situações de flagrantes, de pessoas que forem identificadas, independentemente do pavilhão, deverá ser feita uma nova revista dos demais pavilhões, a Seju, que deve estar providenciando, e haver necessidade de montar novamente essa equipe com a força-tarefa da Polícia Civil, que vai estar 24 horas à disposição para essas pessoas serem autuadas.